Começa hoje a tradicional Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, aqui em Brasília. O evento, que vai até o dia 10 de dezembro, é voltado para a população em geral e conta com atrações de experimentos científicos que fazem parte do dia a dia das pessoas. Natália contribuiu diretamente para a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A estudante do SESI de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, venceu o concurso de desenho para estampar o material de divulgação da semana. O desenho surgiu a partir da ideia de reunir a ciência, tecnologia e inovação através de pontos interligados no planeta, uma mão que sustenta e outra que aponta a direção. O tema da edição de 2021 é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. A ideia é discutir questões que ultrapassam fronteiras, como o enfrentamento mundial à Covid-19. Tabita participou das duas últimas edições da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e já está com a presença confirmada este ano. Eu gosto bastante de instalar, a gente aprende novas coisas e, aliás, estamos falando de ciência. E ciência é conhecimento. Criada em 2004 e voltada para alunos e professores de educação básica, de jovens e adultos, e educação profissional e tecnológica da rede pública e particular, a semana tem como missão promover, popularizar e incentivar a ciência e a tecnologia no país. Todos os cuidados continuam a ser tomados e, ali, vão ter as outras instruções, uso de máscaras, álcool, separação e etc., o controle da visitação. Mas vai ser uma visitação muito bonita. Eu espero ter muitas escolas participando. Nós temos lá a exposição de todas as nossas unidades de pesquisas. Nós temos exposições do Ministério da Educação também, com a CAPES também. Muitas oportunidades interessantes para aqueles que querem empreender, que, ali, de repente, ele consegue achar não só a inspiração, como o próprio financiamento para transformar a sua ideia num novo negócio, numa nova startup.